A saúde e vida eu, enquanto prefeito, vou fazer. Mas repetindo, nada é definitivo. Tudo pode ser alterado de acordo com as recomendações das autoridades em saúde. Mas eu fiz questão, nesse momento, deixar que as autoridades pudessem colocar para deixar claro uma coisa, não é um movimento de governo, não é um movimento político, não é um movimento da prefeitura, da minha gestão. É um movimento de todos aqueles que entendem que esse é o único caminho para que lá na frente nós estejamos aqui contando mortos, como infelizmente está acontecendo na Itália. Daí, essa coletiva para tratar especificamente. E se podemos finalizar, se todos aqui presentes concordam... Deixa eu responder a pergunta que a gente não fez, se o comércio segunda-feira abrir. Vai ser fechado. A divisão de postura está aí, pronta, vai ser fechada ainda, se necessariamente, a força. É isso que vai acontecer. O contrário vai ser alterado pelo clínio de 2008 do Código Penal. Doutor, tem alguma ação nesse sentido que pode ser... Planejamos hoje a manhã inteira isso ainda, sobre o efeito da perplexidade. Todos nós, hoje de manhã, planejamos isso para dar a resposta na próxima. Hoje não se deu resposta porque fomos pegos de surpresa. Hoje a nossa reação foi de perplexidade com tamanho e responsabilidade. Mas passamos a manhã inteira, antes de vocês chegarem, planejando o que fazer, caso isso se repita e, principalmente, caso o comércio resolva todo abrir, contrariando o que foi determinado na segunda-feira. Será fechado, se necessário, a força e quem abrir, preso, como o doutor Pedro acabou de falar. É importante deixar claro, Cleber, que todas essas instituições aqui presentes já estão trabalhando conjuntamente, faz, é importante ressaltar também, o ponto de movimento desde a última quinta-feira, na verdade, quinta-feira retrasada no processo de conscientização. Todos esses que estão aqui sentados aqui agora, já estavam sentados desde a última segunda-feira, fazendo todo esse planejamento que está sendo cumprido. O que nós fizemos hoje pela manhã foi alterar minimamente o planejamento, tendo em vista que está havendo movimentos nesse sentido. Mas o nosso planejamento está dando certo. Tanto que a curva ainda não acelerou. Se não fizermos a nossa parte, o doutor Rogério está aqui, o doutor Andréia Moneira, que é a nossa pedagogista responsável técnica pela prefeitura, aponta, ou fazemos o isolamento social, ou estamos correndo risco de morrer, de afetarmos a saúde do cidadão campista. É isso que nós não queremos que aconteça. O mais é que nós fizemos a nossa pedagogia.